E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixem nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. É o sem alma, o sem rima, o seu flow sem indicação, eu vou bater o coração. Eu faço, faço, tipo um prefácio, nego você não entende, cê faz negação, mas calma que essa rima que é minha, toda essa postura é minha, sem vontade sua rima tá sozinha, então sem alma aperta o CTRL C, porque toda sua postura é minha. Realmente digo que seu gol some, porque eu bato agora, por isso faço meu nome, tô te copiando, é sem dó, só que eu sou o Tony, só que eu vou ficar melhor. O homem te ensina, primeiro vem um rasquinho e depois vem a obra prima. O seu flow daqui a pouco eu vou melhorar. Não vai melhorar, cê tá pegando a parte do que eu faço, só pra mostrar como você é um cabaço, sem maldade se assemelhe, quando você não faz um flow melhor que o oponente tem que falar que melhora o flow dele. Mas você é boçal, você quer cobrar o direito atoral? A rua é nós, daqui a pouco vai querer cobrar a minha voz. Não, 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 não cobra voz, nessa virou freguês. Voz, eu sou voz e mato o homem da vez. Eu sou voz. Em cima do beat, voz ou voz ou vice, eu ganho o serviço, city. O homem da vez, ah, mas você tá moscando, não quero ser o homem da vez, eu quero ser o MC do ano. Daqui a pouco eu sou poeta desse século. Poeta do século, mas seu verso é momentâneo. Cê não entendeu por que que o meu verso é instantâneo. Calma, eu errei, é instantâneo. A gente já tá no meio, pra combinar com o cano e com o crânio. Ah, cê é fácil igual bojo. Cê é instantâneo, ó. Tô vomitando o miojo. Perder, tô pra ganhar. Vistei da tédio, seu nível é médio. Não posso perder, você sim. Eu não tenho esse privilégio. Porque eu vim pra matar. Se buscar, minha rima sustenta. Me alimento de MC. Só que a carne podre hoje aqui não me alimenta. Aí, negão, eu também tava no sorteio. E hoje é o lugar que eu queria estar. Muitas vezes sorteado, sei que eu já fiz feio. Só que hoje em dia eu não vim só pra ostentar. Por esse motivo hoje você tomar no meio. Porque mano, Brenos, que veio pra te parar. Sem maldade eu demorei muito pra tá aqui. Não é tua carcaça que vai me tirar. Eu tô na calma. Realmente eu não trouxe a carcaça. Hoje no meu verso, só trouxe minha alma. Mas tá com prazo, vim te alimentar. É por isso agora que minha rima é perplexa. É, porque o seu ego é gordo. E sua alma é anorexa. Não, não, eu faço o verso, soldado. Sem maldade, nego, nessa você fica de lado. Antes a conta era magra, referência do MC. Deixa eu me apontar com a cor da pilha e dente Prado. E eu dou um açúcar nesse MC. Você não é o sem alma, quer impactar. Você é o sem alma, o Breno tem várias almas. Empresta uma pra você, pra depois o teu gosto ver o mesmo tirar. Não tira! E por isso é que eu faço improvisação. O Prado é a cara de São Paulo. Hoje a cara do Breno vai parar aqui no chão. Faço isso de compromisso. Não é meu vício. Eu tô no começo, não é precipício. Eu fiz isso de início. Você fez isso de início, do início até final. E os meios justificam os fins. Por isso que no início eu causo o seu fim. Pra ver se você realmente é bom. E afinal, você faz aqui uma boa, mas você não ganha de mim. Sua bala é da fine, a minha é a da mini. Então quando eu guimar e te disparo. Espero que essa sua postura você retire. Então chama o Mickey, porque eu faço no beat. Eu não sou o Adam Sander, também não é um mouse. Mas tô te ganhando com um pique. Isso é o oposto. Adam Sander faz piada. Só que o Breno hoje é piada de mau gosto. Não é piada de mau gosto, nego. Sem maldade. Essa daí foi da hora, mas eu não entendi. Você quer ter um mouse, mas pra onde aponta? Acerta que você não enxerga mesmo em si. Por isso que tudo, mano, eu vim transformar em rima. Vou reciclar essa sua quima, não foi do round passado. Porque tem um mouse e se você pagar de rato, você que vai ser clicado. E você errou o drop dele, então. Calma que eu rimo, nego, agora se assemelhe. Você não entendeu que eu causei sua morte. Decorou vários fatalities pra mandar em dois suportes. Mas tranquilo. Breno te assassina. Faz a rima que é foda, nego, essa é a minha sina. Sem maldade, você é um MC de entente. Com um chapéuzinho do Kiki vai chorar para a parede. Mas quem te disse? Eu encaixo, eu digo, encaixo, eu faço o que eu quiser com o beat. Quem te disse? Que você não é uma vela. Eu domino o beat e queimo, mano. Parece uma vela. Parece uma vela. Calma, seu imoral, você não é favela. Demorou, mano, brau. Calma aqui, ô. Calma aqui, ô. Sem maldade, menino. Eu não tô entendendo nada. Você só tentando fazer o flow de pego, mas é a improvisada. Eu tô tentando, ô, tô. Conseguindo quando o beat bate fácil, mano. Eu sou coringa, eu mato rindo, então cala a boca. Eu sou cala a boca. Eu não sou o mano brau, mas é você que tá de touca. Eu não tô de touca. Que touca que é essa? Isso dá que é meu cabelo, só burrice, me estreita. Rima de gancho, pra ver... Rima de gancho, pra ver que esse babaca eu destrancho. Rima de... Ah, rima de gancho. Agora que você apanha, porque eu vou matar o frango. Ele fala que é do cabelo, mas você vai apanhar. Matei o Ronald McDonald, desigual o BK. É, mas você toma um campo. É o Ronald McDonald, desigual o BK. Rima de gancho. Rima de gancho. O moleque que é envolvente, que aceita a melhor rima com esse verso, tô no pente. Se acha que é bom, você não é cadente. Seu verso jogou meu pai, seu freestyle tá ausente. E sua rima afunda. Seu verso tá igual seu pai, então ele não volta num cão. Gente pisa, faz a rima que é foda, ele agiliza. Chamaram o MC pra batalha, só que ele tava lá fora. Ele não veio, demorou um pouco. Só que quando rima contra o Breno, certeza, meu mano, você fica louco. Eu vou rimando até eu ficar rouco. Nesse caminho, demorou pra aparecer, pra sair, vai ser rapidinho. Você não tá rimando no caminho. Eu teme pra caralho, para colar. Mas você percebeu que o beat parou pra me escutar. Na nevada, parou pra te escutar, mas ele não escutou nada. Aí você vai entender. Nego, eu mando bem. O beat combinou contigo, travando também. Na batida, meu parceiro, você vai morrer. O beat tá travando. Você te falou besteira. Tá travando igual você, que travando o fim de sua cara. Na carreira, tem maldade, nego. Cê tá de besteira, travando. Eu vou fazer minha carreira, que mano, você sabe que você não tem mente. Travando eu faço a minha carreira, só que a sua carreira é bem diferente. Você quer me, foi já. Na rima, meu parceiro, nada vai arrumar. Fala sobre minha cadeira. Arrima muita busca. Tem se perder, tu te oposindo. É da terra do nunca. É da terra do nunca. Breno, Zé Guarulhense. Você é da terra do nunca. E eu da vitória do sempre. A vitória do sempre. Otário. Você não consegue fazer esse flow. Cê sabe, é extraordinário. Legal, Detroit. Tá ligado que os cara ia ficar meio debilóide. Eu acredito no seu sucesso, isso é o excesso. Tá ligado, eu gostei de você tendo um pouco de acesso. Mas eu te mostro que você é vacilão. E hoje cê caiu dentro da minha operação. Cê tá ligado, mano, que aqui é lei do cão. E hoje cê tombou, mano, o assassino da ascensão. Nada a ver. No assassino da ascensão, minha ascensão ainda vai ter. Sem maldade, nego, eu vim fazer aqui. Maquia é foda nesse enredo e desenvolver na... História eu lembro, quando o nóis começou. Até se o beat trava, Breno, Zé Guarulhense já encaixou. Mas sem maldade, nego, eu tô no ringue-rungue. Mestre de fuço, só que eu subi escada. Eu sou o Tai Lung. É Tai Lung? Tá ligado que eu te mostro que tu é a cena da cena. Não importa que agora eu vou virar o Ayrton Senna. Você não, Tai Lung, eu fujo da prisão com uma pena. A cena vai fazer aqui você. Porque eu sou um problema que você não vai resolver. Tô no cinema, eu roubei a cena. Foca Ayrton Senna, pinguim. Então acena pra cena. Acena pra cena, sabe seu problema. E não entende que agora você mente, Enaldo Pene. Se Enaldo tá ligado, você é Ronaldo. Então acene. Que hoje eu marque a falta, eu sou o Rogério Senna. Breno Zimano, Revive, é Deadpool. Se Enaldo Pene, então falo pra tu. Tendo combo, eu não sou a Vanessa. É o Naldo Pene, Maru. Beno Maru, aqui tomou no cu. Você tá ligado agora, eu te falo. Aqui não caiba, é foda, eu te falo. Ya, ya, se trava no bitch, eu sou Kimetsu. Yaiba. Na disciplina, Kimetsu, Yaba ou Abla. Já que não habla de rima. O Breno é o Breno. Eu não sei das suas palavras, então me manda uma nova. Quer hablar em espanhol, mas aqui eu uso Kenner. Quer a voz espanhol, o maricão, sou amigo lá do Tenner. Se Enaldo Pene, agora a puta que fudeu. Mexicano tá ligado, você trombou com um Abreu. Veste de demente, trombei com um Abreu que ainda não abriu a mente. Aê. Demente, pra ver que eu sou vedito e vou ser um verme insolente. Bora, vai prova, aqui é o Kim. Ai, tá bom, eu só rimo no Detroit, minha rima é o transtorno. Faço freestyle desde 2015, Detroit ano passado. Fala, rimo como? Vai tá tranquilo pra mim, você é um chacota. Da hora, quer dar carteirada, mas aqui você tá de pose. Você rima desde 2015 e eu rimo 7 desde 2014. E desde 2014, aqui é o style. Aproveita e toma carteirada, já são 7 anos de braille. Oxe, é batalha do quê? De data, causa o seu fim. Rimo desde 2013, plateia, grita pra mim. Você é a esposa, agora vai falar o quê? Que rima desde 2012. A rima é do mês. E eu pergunto, mano, o que que esse cara fez? Sabe que agora, aqui é só o Fize. Você que vem falando que rima aqui desde 2015. O que que esse cara fez? Eu vou explicando. Pra ver que quando eu rimo um nego, eu não tô no engano. Antes era só sonho, hoje é meu ramo. O que que fiz? Eu autentifiquei o beat que cê tá rimando. Cê tá ligado que agora eu te mostro. Que a rima que eu trouxe é de monstro, que é sazonal. É foda, mano, aqui eu sou o rei do Detroit. Contra os seus amigos, vai lá e ganha um nacional. Demorou, tá sem ideia. É, tem vários amigos meus na plateia. Não precisa fazer barulho. Eu tô no braille, pensei que eu tava em barulho. Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Qual foi o melhor MC de 2023? Top 15 melhores rounds. Top 15 melhores MCs. Top 15 melhores flows. Qual batalha que você mais gosta, rapaziada? Seu MC favorito, sua batalha favorita. Deixe tudo nos comentários. Tamo junto. É nóis. Falou.